Sou Bibiana Torlone, hoje, agora, mais uma vez, na sua telinha, entrevistando. A Vídeo B, sem orgulho de apresentar, entrevistando, um programa de entrevistas com a nossa grande jornalista, Bibi Torlone. Olá, hoje, em nosso programa, nós, entrevistando, vamos, com um convidado, um convidado muito especial. Ele é um grande ator, um grande apresentador, um grande amigo, querido por todos aqui no mundo, na sua casa, em seu mundo. Bem de baixo, linhas, travesseiro e velha, nada mais, nada menos que Pradélio Hansel Schlegel. Oi, tudo bem, Bibi? Tudo legal e bonito. Tudo, querido amigo. Olá, Pradélio, como vai? Tudo bem. Como vocês fazem? Obrigada, eu sei que sou sempre bonita, mas... Quando é que eu mudei de estilista a cor, né? Porque, antes, quando eu morava na roça, né, na minha casa, com a minha mulher e meus filhos, eu vinha... A minha estilista era de abeluzinha. Minha filha, que me criou, é de pequenininho. Mas a cor, eu mudei de uma estilista na cidade. Ela faz essa suropa bem bonita. Pra mim, eu gosto desse suropa bem. O pessoal aí de casa está muito interessado em saber como é que você conseguiu chegar a esse ponto, essa sua fama inesperada por todas. Acontece, as coisas foram assim. De um modo, eu peguei e fui na casa do meu vizinho, né, buscar uma xícara de açúcar pra minha mulher, que estava capinando o serapanete da nossa terra, né. Daí, então, eu peguei e fui lá chamar, pegar uma xícara de açúcar, né, pra ela. Daí, então, eu cheguei lá na casa do meu vizinho, o oblílio, né. E ele tinha uma caixa que eu, eu achava que era caixa. Mas, na verdade, era uma televisão. Que vinha umas pessoas dentro e eu perguntei pra ele o que que eram aquelas pessoas lá dentro. Daí, ele me respondeu que eram as pessoas da televisão, né. Que vinha um lugar onde ele escravava umas coisas. Como acha que ele está nesse lugar agora, né. E daí, então, nesse lugar ele escravava. Daí, eu pensei, e eu peguei e teimei com a minha mulher. É que eu vim pra cá e vistei um emprego. Tá, mas o patrão da emissora não gostou muito de mim, né. Mas aí ele me recebeu bem e vistei um emprego. Você também pode participar de nossa conversa. Ligue para o número que está em seu vídeo, que é 931-74867. E participe da nossa conversa com a velha. O telefone. O telefone. Alô, entrevistando no ar? É bem, sim. O que é isso? Sim. Tá. O que é isso? É bem, sim. Falei sua pergunta. Ok. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Pra você dela, despertador, que não entendeu a pergunta, vamos repeti-la. Pra Dé, uma grande pessoa ligou, perguntando se você é casado, tem algum compromisso. Bom, em mesmo caso, eu tô casada já há muito tempo, tenho oito filhos, tá? Agora eu tenho oito filhos, antes de sair da nossa eu tinha três. Agora eu tenho oito filhos com a minha mulher. A minha mulher, chamada Elga Strola, antes ela era Ulderhanschlägel, mas ela, como ela veio trabalhar aqui na filiopest, ela mudou o nome dela de Ulderhanschlägel pra Elga Strola. Vocês viram ela no programa, né? Ela tava lá. Então, eu quero dizer pra você, dona Petronella, que ligou pra mim, né? Pra você, que eu quero dizer que eu sou casada, sim. E se você tá querendo fazer um caso comigo, eu já tô compromissada, tá? Gostaríamos de saber como é que você faz pra manter a sua forma física. Bom, olha, na verdade, isso é um secreto de estado, é um secreto muito grande meu, porque não é todo mundo que consegue ter uma forma assim como eu tenho, né? Eu, na verdade, sou bonito, né? Não é verdade, mulher? É verdade. Então, pra dizer pra vocês como é que eu faço pra manter a minha forma física, isso é meio difícil. Porque, na verdade, eu, quando morava na roça, eu capinava todos os dias. Por isso é que é bonito, né? Também a minha alimentação era bastante variada. Eu comia todos os dias de meio-dia rabanete, patata doce, retólio e cenoura bastante e couve-flor também. Então, a gente tem que variar a alimentação, comendo bastante esse recube que eu disse agora, né? E quando vocês comem carne de vaca, vocês não devem comer aquelas partes só vermelhinhas, vocês têm que comer a pele da vaca, né? A pele da vaca, vocês têm que comer com todos os cabelinhos da vaca, porque isso faz proteína, a gente vai circular no sangue, né? Assim, e com aquelas, a gente tem que comer os tendes da vaca e a pata da vaca também, né? A pata da vaca é a melhor coisa que tem aquele casco duro, a vaca que a gente assa na churaqueira e faz um bumbum, um banquete pra gente, né? Até quando tem a minha prima, a Sodefina das Crotas, ela vai comer conosco, ela adorou o casco de vaca. Uma boa receita, né? Um momentinho, o telefone. Por favor? Sim, entrevistando no ar. Sim, com certeza. Tá legal. Tá legal. Telefone. E o nome, então, perguntaram se, pra Adélio, quantos anos você tem? Olha, olha, bom, na verdade, a minha idade não é apresentada na minha cara, né? Mas eu digo, eu tenho 45. Muito bem. Então, agora, todos parecem reservados. Vamos fazer uma perguntinha, que sei que vocês também estão com o BF. Como você mediria o seu sucesso? Olha, meu sucesso não tem como medir. Pra começar, meu sucesso é muito crame, né? E não tem como medir. Meu sucesso é muito crame. Qual é o que eu posso dizer? Parece que está muito bem, então. Alô, entrevistando no ar. Alô, entrevistando no ar. Alô, entrevistando no ar. Sim. Só isso, querido. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Até logo. Tchau. Pra você de casa, que não entendeu a pergunta, era uma moça e perguntou se pra Adele, como sua mulher reagiu com a sua saída da roça? Olha, dona Fernanda, né? Fernanda que eu digo agora. Olha, Fernanda, pra começar, a minha mulher achou muito mal a minha saída da roça, né? Porque, sabe, quando eu quis sair de lá da nossa casa, elas nem queriam que eu tivesse saído, né? Mas acontece que eu estava com tanta vontade de pegar e sair da roça. E de repente eu peguei e estava com aquilo dentro da minha cabeça, né? E peguei de sair da roça, né? E elas choram tanto. Mas eu primeiro fiquei desmetido, né? Eu chorei bastante. Nossos filhos ficaram sem paz, né? Tia Biluzinha, que é a minha santa, querida, que me criou, né? Minha mãe morreu, né? Vocês sabiam dessa história? E, na verdade, minha mulher achou muito mal, né? Ela ficou com muita saudade, ela me via na previdão todos os dias e já estava cheia de minha cara, porque você sabe que estourou um sucesso meu, né? E eu estou feliz com isso. Mas minha mulher achou muito mal. Depois que ela aceitou, eu pensei até que ela tenha morrido. Porque a nossa casa pegou fogo lá e daí em torno eu fui lá dentro de todo mundo. É, como vocês viram um filme, né? Sim. Como vocês vão ver? Porque na verdade ele ainda passou lá na Vídeo Verde, né? Nós estamos agora... Ah, é verdade. Os programas passam depois do filme, depois da tarde do filme. A Vídeo Verde já tinha muito leio, então, se vocês são as suas famílias, né? Tá, então deixa eu continuar minha história. Sim. Então, minha mulher me achei muito mal, mas eu estava lá na parte de uma casa. Que em uma altura a casa ficou tão... Ah, deu um negócio no coração. Então, eu pensei que eu nem devia sair da roça mais. Mas, então, eu saí da roça. Minha mulher morreu, eu pensei. E depois eu cheguei aqui na Vídeo Verde de novo. Falei com o patrão, né? E daí, então, chegou uma moça daí com a minha filha. E daí, então, era a minha mulher. Meu Deus, eu fiquei tão feliz. E agora ela nem se chama mais por lá, ainda não se liga. Eu só falei com vocês, né? Agora a nome dela era a Estrola. Mas ela agora gosta. Ela agora gosta de morar na cidade. Ela acha muito legal, assim. Porque ela vai lá no shopping, né? Um caixa, assim, um prédio, claro. Ela tem um monte de loxinha, assim, que eu estou indo, né? Assim, de pegar uns negócios lá. Sim. É gostoso disso. Galera, claro, que não tem o conforto do campo, né? A gente lá no campo caminhava. Cuidava das vacas. Tinha mimosa. Tinha maricota, nossa galinha. Tinha tudo pra cuidar lá. Mas a gente aviseu até, mas a gente mora no apartamento, né? Minha mulher acorda. Ela acorda. Ela também trabalha, devia ver. Né? Muito interessante. Ela é... Alô? 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 Sim. Estamos no ar. Coisa no ar. Claro. Alô? Ai, tá. Eu dou uma pergunta. Alô? querem que você conte uma piada das suas mais famosas. Ai, meu Deus do céu, piada! Tá bom, olha, Dona Arigodolfa, né? Ela que ligou, né? Dona Arigodolfa. Eu, quando eu morava na roça, né? Eu achava a piada mais engraçada que eu já ouvi foi uma piada que dizia o seguinte, foi o teu oblívio que me contou quando eu era filha assim, deste tamanho, né? Ele me contou assim, tem uma coria, uma coria ela seria um prínco, né? Um prínco, aqueles coisas que a gente pendura na sua orelha, né? Porque aqui a moça tem um prínco, né? Tá vendo? Então, essas coisas que penduram na orelha, ela seria um negócio, né? Aí depois, ela pediu pra mãe dela, né? Pediu um prínco pra mãe dela, né? O prínco, o prínco. Pediu um prínco pra mãe dela. A mãe dela disse, né? Minha filha. Por que ela quer um prínco se ela tem um barge? E a coria ficou complexada e nunca mais cortou cebola. Só por causa do prínco que ela não ganhou. Entenderam, né? Tá desculpando, é assim, a piada mais engraçada. A piada mais engraçada. Não é muito engraçada. Não, é uma engraçada, mulher. É engraçada. É engraçada. Não, é engraçada. É engraçada. Então, agora, vamos entrevistando o nosso programa. E fique ligado na videobeira, pois você sempre estará bem acompanhado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E não?